Sobreviva da tempestade para ouvir o melhor dos games. Aqui na Rádio Geek. RádioGeekBR.com.br Agora ficou muito mais fácil pra você interagir com os apresentadores da Rádio Geek. WhatsApp da Rádio Geek. 11 973136617 Você pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz e participar ao vivo da nossa programação. 11 973136617 Anote e participe. Rádio Geek. Apaixonados pelo que fazem. Pronto, já voltamos. Você pode assistir Sonic? Vai levar a criançada? Eu não, eu vou por conta própria. Adoro Sonic desde sempre. Começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou o jornalista e editor deste programa. Monique Alves, infelizmente, não está conosco porque ela está fazendo um teste exclusivo de uma certa empresa japonesa. Ah, eu não consigo imaginar uma empresa que é muito interessada. É muito interessada, francamente. Imaginem. Mas enfim, tem embargo dessa empresa, a gente não pode falar nada. Não pode falar nada. Nada. Senão, a gente deve estar ensinando o NDA lá que... Me apresenta, Pedro. Para fazer aquele alvoroço de sempre. Alvoroço de sempre. Apresente-se. Salve, Ludonautas! Caltóquio, parceiro do Pedro... Oi? Está muito comportado. Está muito comportado? É. Salve, Ludonautas. Só fofinho. Está fofinho. Pode soltar mais. Só fofinho. Chega, gente. Tem muita coisa para falar. Não vou ficar aqui dando spoilers. Sem spoilers. Estamos com o Ivan no telefone. A produção está ligando para ele rapidamente. Olha, só aproveitando, você falou aqui do embargo, né? É o seguinte, gente. Se vocês sabem do que a Monique Alves gosta, vocês podem ter uma vaga ideia do que ela está fazendo hoje. A gente não vai afirmar nada nem negar nada. Nem negar nada. Mas ela está muito empolgada e a gente vai ter informações talvez já para a próxima semana ou para outra, né? Acho que, acredito que na outra semana... Para o carnaval ou para outra ainda, né? Exatamente. Porque a semana que vem deve ter aí uma reprise deste programa. Chega de dicas, chega de informações. Chega. Tudo que podia. E vamos lá. A produção eleva o cosmo dessa música. Começando esse News Games, a gente vai falar sobre as notícias aqui. Mas um assunto que é muito importante. Eu já vou falando aqui a notícia enquanto a produção está colocando o nosso entrevistado na linha. A D Jogos apresentou. A D Jogos, para quem não conhece, é a Associação Regional do Rio Grande do Sul dos Desenvolvedores de Jogos. Apresentou relatório e infográfico com os números crescentes de 2019 no sul do país. Produção, a gente está com o Ivan na linha. Bom para falar sobre Jogos. Tudo bom, meu querido? Como é que você está? Na boa, na correria, como sempre. Fala, grande Ivan. Boa noite. Estava com saudade de conversar contigo. Ah, temos que ver. Temos que ver. Fala o Big, lá vamos tomar um choppinho. Tem que tomar um chopp. Demorou. Temos que repartir uma pizza. Mas, Ivan, a gente recebeu aquela informação tua e o Cal fez um artigo a respeito. É o seguinte, o sul do Brasil teve 138 jogos produzidos, 101 games próprios, crescimento de 53%, faturamento de estimado em 32,5 milhões e prestação de serviço. Dentre esses jogos foram 37 aplicações. Esse é o relatório de dados sobre 2019. Com as projeções de crescimento para 2020, para facilitar o entendimento das informações, eles colocaram, vocês colocaram, na verdade, um infográfico. O 50% de crescimento é em relação a 2018, na comparação anual. Na produção de games autorais de empresas, o número saltou de 50 para 101 projetos ao longo do ano passado. Ivan, para além da numeralha e dos, tipo, cresceu tanto, teve tais jogos para serviço, como é que está o clima de desenvolvimentos aí no sul do Brasil? Bah, cara, nesse último ano a coisa está no nível muito bom, assim, sabe? Porque dobrou praticamente. É, mas assim, esses resultados são frutos de várias coisas que a gente vem plantando nos últimos três anos na associação, sabe? Porque, assim, a gente fundou a associação em 2013, tu sabe? Tu estava lá no início também, né? E aí, de lá para cá, a gente aprendeu muita coisa, os trancos e barrancos, né? Aprendendo com burocracias, como lidar com o governo, como lidar com aquilo. E aí, por 2017, a gente já, com quatro anos de associação, a gente assimilou bem o que era cada coisa e a gente falou, tá, agora vamos realmente se organizar de uma maneira que contemple as ações de uma maneira mais focada, que contemple todas as empresas, né? Seja elas pequenas ou no nível da Kiles, por exemplo, sabe? Então, a partir daí, a gente começou a ter um outro formato de associação, assim. Começamos a ter reuniões presenciais, só para se confraternizar. A gente criou um discórdio só da De Jogos com várias salas em que a gente troca informações. E a gente foi sempre ouvindo os próprios associados, né? Então, isso fez com que a gente melhorasse toda a dinâmica da associação, em termos de objetivo e termos também de interação com os associados. E aí, hoje, o clima é muito bom, assim. A galera que está na De Jogos hoje está muito engajada, sabe? Todo mundo se ajuda muito, assim. Então, e aí, com o resultado, sempre no final do ano a gente faz esse relatório, né? A gente manda essa pesquisa para todo mundo, para eles responderem. E aí, quando eu chego no final do ano, em dezembro, e apresento os dados que foram gerados, a galera já se empolga. Então, começa o ano já a mil de novo, sabe? E é importante estar motivado, né, Ivan? Ah, demais, né? Manda a brasa, Carl. Ivan, eu acho que tem uma coisa importante também, ao longo desse período que você está comentando, que é o fato de vocês também ficarem instigando os desenvolvedores, promovendo muitas ações de aperfeiçoamento da mão de obra local. Confere? Com certeza. O que que acontece? É, eu acho que uma coisa que deveria ser um exercício para todas as empresas no país é a gente ter um pouco mais de humildade em entender aonde a gente está errando, sabe? Ter visão, assim, de poder saber o que a gente está trabalhando e aonde a gente está errando, sem fazer pós-mortem dos jogos, assim por diante. E também saber que nem tudo a gente sabe que outras pessoas que podem ter menos experiências podem ter uma experiência maior que tu em algum setor, né? Então, essa troca de informação fez com que a gente entendesse a gente. Precisa melhorar a qualidade dos jogos daqui. A gente tem a Tunes com uma qualidade gigantesca, Rockhead com estádio, show de bola. E aí, tá na hora das outras empresas também começarem a ter uma qualidade melhor. Para não virar aquela coisa do tipo só duas empresas boas e o resto é a galera se virando, né? Exato. Então, o que a gente faz aqui no exercício é, a cada dois meses, a gente faz um playtest em que a gente abre para o público aqui no Sul. Então, a gente faz em uma universidade, em algum lugar, em um espaço, assim, que cedem para nós. E bota a galera para fazer o playtest e de noite faz uma confraternização. E a gente faz o playtest com as empresas mesmo. E as empresas dão pau para caramba, assim, sabe? Metem feedback positivo e negativo, assim, descolachando para que a pessoa entenda mesmo, tenha um back e poder crescer. Então, quando a gente passa esses feedbacks, hoje o pensamento da galera está muito assim, não, que bom, que bom que você está me passando isso agora. Porque a gente quer ver vocês melhores, sabe? A gente quer ver todo mundo melhor. Então, a gente já, já chegar um critério acima, digamos assim, do que o consumidor poderia ter ou do que alguém leigo poderia jogar e ter, a gente já vem com um feedback muito mais impactante para, meu, vamos melhorar isso aqui, vai melhorar isso aqui, melhora tudo ali. E aí, o cara, é muito legal quando tu vê a progressão, sabe? Depois de dois meses, o cara manda de novo ou menos tempo. E aí, tu vê que o jogo evoluiu para cacete, assim, sabe? Muito impulsionado pelo feedback em si, né? Uhum. Porque o cara vai lá e reage de alguma forma. Bastante. E a gente instiga muito a galera, assim, se ela não sabe o que fazer para melhorar, gerar essas perguntas para a galera ali no Discord e a galera troca informação para melhorar, sabe? Então, assim, eu não sei o que fazer na questão da arte. Aí a galera começa a mandar tutoriais, manda ideias, dicas do que pode ser feito. A gente tem aqui uma ação que é, assim, existe um conceito na associação hoje que é padauãs e jedais, né? A gente brinca com isso. Então, as empresas padauãs são as menores, que estão começando agora, que tem o TCMPJ, que ainda tem a ação em viver de jogos, que ainda estão engatinhando, sabe? E as jedais já estão as empresas bem mais cascudas, que já tem 10 anos de mercado, faturamento, assim por diante. Aí o que acontece? Essas empresas jedais hoje cedem horas da sua vida, no mês, para fazer mentorias exclusivas com qualquer uma empresa da associação. Então, a gente troca informações em horários alternativos, tipo, sei lá, das 7 às 9 da noite, na quarta-feira. Aí tu marca lá com quem quer conversar, que é especialista em alguma área, né? E aí a gente troca informações ali, sabe? Então, essa consultoria, além desses playtests, reuniões semanais que a gente está fazendo de troca de informação, está dando um boost muito forte na capacitação da galera, sabe? Então, eu enxergo muito que o mercado daqui está ficando muito maduro, sabe? Uma coisa que a gente percebe também que é bacana, Ivan, é que essa movimentação de vocês, essa mobilização que está trazendo frutos, ela começa, inclusive, a aproximar também o poder público, começa a enxergar em vocês aí um potencial econômico para a região e tem também oferecido oportunidades, não é? Sim, então, nesse ponto, a gente teve o Eduardo Leite, o novo governador, né, do Estado, a partir do ano passado. Ele já tinha uma visão de indústria criativa, né? Ele quer fomentar a indústria criativa. E ele visitou aquilo e tal, e a gente começou a ver que isso poderia ser uma porta muito legal para nós. A gente já está tomando nessas conversas, e aí acabou resultando, no final de dezembro, uma reunião com ele. A gente fez uma reunião com o governador, apresentando todo o mercado, esses dados e tudo mais. E já apresentando quais os objetivos que a gente quer em parceria com o governo para o ano que vem, né? Então, o resultado disso é que, nesse momento, está sendo criado um selo para games aqui no Rio Grande do Sul. Olha que bacana. Em que as três secretarias ali, que é a de Cultura, Inovação e a de Desenvolvimento, estão trabalhando em conjunto com o nosso, aqui da De Jogos, para gerar algumas ações complementares, já o que a De Jogos faz, para fortalecer essa evolução de mercado, né? Então, um exemplo que dá para citar, que já acontece, é a Secretaria de Desenvolvimento aqui, já faz isso já faz dois anos, antes do Eduardo Leite e depois. Eles apoiaram um investimento para bancar o stand na missão da Gamescom, com a Brasil Games. Então, uma delegação de cinco, seis empresas, nesses últimos dois anos, foram para a Brasil Games, na Gamescom, bancados, o stand foi bancado pelo governo, o Sebrae ajudou com o subsídio também, a parceria que a gente tem com o Sebrae Regional aqui ajudou com a passagem, e o resultado disso, cara, que eu posso abrir também, que isso não é um problema, se vocês querem saber também, né? Queremos sim. Cara, no primeiro ano foi investido em torno de uns 35 mil, somando o governo mais o subsídio do Sebrae, né? Sim. E a gente se tornou em torno de 500 mil reais em negociações. Isso é interessante. E agora, esse ano, subiu um pouquinho, de 35 mil a 40 mil, e a gente já conseguiu, em acordos fechados, mais de um milhão de reais. Olha o potencial disso, rapaz. Tem uma coisa também que aconteceu com vocês, Ivan, eu sei que não é diretamente relacionado com a The Jogos e nem com as empresas específicas, mas o Sandro da Kiris, Sandro Manfredini, assumiu a presidência da Abra Games, né? Vocês estão num momento em que muitos representantes de empresas gaúchas, empresas de Santa Catarina, Paraná, estão ganhando representação no cenário, né? Porque vocês se organizaram. Vocês pensaram uma coisa que a gente até conversou. Eu tinha acabado de sair do Tech Tudo, vocês financiaram uma viagem do Geração Gamer, acho que o Play and Bees também foi? Foi. Foi, foi da SB Games. E vocês contaram pra gente que estavam pensando em atuar regionalmente pra elevar o nível das empresas em si, né? Sim. É, então, tem muitas coisas importantes. Esse apoio com o governo, apoio do Sebrae, o Sandro estando na Abra Games, a Abra Games estando mais aberta a conversar com a The Jogos já faz uns dois anos nesse sentido. Eu fui nomeado lá como um dos conselheiros da Abra Games na parte das regionais, então eu tento ajudar as regionais de outros estados e se não está muito no início, né? A gente está conversando algumas vezes ali com as regionais, o Orlando como conselheiro também, o Sandro como o presidente. Então, a gente, eu acho legal que quando a gente participa das reuniões com a Abra Games, um primeiro ponto que quebrou, assim, que eu achei muito interessante, é que a Abra Games realmente está pensando no lado positivo, assim, das empresas. Ela quer crescer. Ela quer fazer as empresas crescerem. Por um outro lado, ela não tem o braço para, literalmente, cuidar de cada região. O Brasil é muito grande, né? Quase o tamanho da Europa ali toda. Então, assim, é... É muito estúdio. É muito estúdio. Então, o fato de elas não conseguirem entender cada região e você ter um grupo, uma associação que entenda aquela região e filtre as necessidades de uma maneira mais simples para a Abra Games entender, facilita muito a compreensão da Abra Games poder ajudar em alguma coisa, sabe? Vocês sabem que... Desculpa te interromper. Vocês sabem que é uma informação que me passaram em off? Eu não vou publicar isso porque eu não tenho segurança, mas eu acho que é uma coisa que deve ser muito verdade. A pesquisa do censo dos games, ela é muito importante e mapeia o cenário. mas várias pessoas vieram me falar que aqueles números que o censo mostram não é a vida real porque a galera tem dificuldade de achar as empresas. Sim, é verdade. É. É muita empresa que é um cara, é muita empresa que, às vezes, não faz só jogo, faz outras coisas. O Sebrae tem atuado muito, isso eu sei de fonte segura, para tentar ampliar os braços de apuração dessas pesquisas que a gente está fazendo. É, então, uma das discussões que a gente tem lá dentro do conselho da Abra Games é exatamente isso. Eles entendem que hoje eles precisam fazer esse censo anual de uma maneira mais prática, porque esse censo teve um custo grande e foi uma pesquisa muito ampla, né? Dá para fazer algo, coisas mais sucintas, como a gente fez, que gera um impacto para o mercado. Por exemplo, hoje a gente não consegue ter os dados de como foi o faturamento, como foi o mercado de 2019 nacional. A gente consegue ter os dados internacionais no mundo e eu consigo ter do Rio Grande do Sul. Então, eu não consigo ainda fazer uma comparação de como a gente está com o Brasil, sabe? E a única forma de fazer essa comparação é com o censo que já está atrasado agora, né? Já passou, já está batido. Tem um período, né? Tem dois anos. Só que o ponto, assim, eu acho interessante o censo, eu acho que o Pedro, acho que o nome dele é Pedro, né? Esqueci agora o nome. Pedro Santoro Zambon, o homem. Exato, Zambon, exato. A gente voou pra caramba, eu acho que ele fez uma pesquisa sensacional, ele tem muito conhecimento sobre o nosso mercado. É um trabalho talvez mais fiel à época, refletindo sobre o cenário. É, e pra ser justo, não foi só o Pedro, né? Teve o trabalho do Sacuda, é um grupo de pessoas, na verdade. O Pedro foi um dos divulgadores, mas ele desenvolveu aquele aplicativo que é o Gamer Games BR, que inclusive está sendo usado como base para vídeos diários do Drops de Jogos, porque eu sou maluco. Resolvi gravar 366 jogos. Fala de propaganda, deixa o moço falar. Mas fala, Ivan. Não, tudo bem. Então, a gente vem trocando informações, assim, de como a gente faz aqui, como é que eles podem adaptar alguma coisa pra lá. Eu enxergo hoje, de coração, assim, que a Gamer Games está pensando no mercado nacional. E pra ela poder entender mais o mercado nacional, ela precisa ouvir as regionais. O problema é que as regionais não estão organizadas. Tipo, vocês estão. A gente está, e a gente está aberto a conversar com as regionais de outros estados pra se organizarem. Algumas eu já sei que já estão num nível um pouco diferente. O pessoal do Ceará já está um pouquinho mais avançado. O pessoal de Minas e tal. O ringue ali está um pouco também. Sim. Mas ainda tem muitos conflitos ainda internos entre eles de como eles vão tomar as medidas, né? As ações que fazem parte porque está começando agora, né? A gente demorou 4, 5 anos pra aprender a ser, de fato, uma associação com ações bem mais focadas, bem mais objetivas, né? Então, eu entendo esse lado. Sim, a gente está aberto pra ajudar essa galera. Eu acho que o cenário como um todo do Brasil está crescendo muito. Apesar de termos um governo que não está ajudando muito nessa parte, né? Não. No federal. Mas eu acho que isso não pode ser uma desculpa, sabe? A gente tem que tentar sempre... Mesmo porque o público está aí, né, Ivan? Mesmo porque o público está aí. A gente precisa, independente dos ventos políticos e da politicagem que existe... O consumidor não falta. Existe consumidor aí disposto a consumir videogame e muitos ainda não conhecem os jogos brasileiros. É, exato, exato. Lá, quando eu estou nesses eventos internacionais, eu já enxergo que alguns países têm muito interesse na cultura brasileira. Mas, ao mesmo tempo, eu não enxergo que o desenvolvedor do Brasil sabe usufruir disso positivamente, sabe? Teve que vir um americano que nem o Christopher para poder adaptar um jogo da nossa cultura de uma maneira que seja fácil de entender para o mercado internacional, sabe? O cara gosta mais da gente do que a gente. Lá do Nordeste está conseguindo fazer um pouco isso também lá em Salvador, né? E a gente está pensando em algumas ideias aqui também. Mas, assim, eu enxergo que o mercado tem muito potencial. A gente está com a visão aqui no Brasil do Sul, a gente está com a visão de estudar mercados como Suécia, Finlândia e Polônia. A gente já está em iniciações de conversas nessa parte para entender como é que eles se estruturaram e, a partir daí, a gente entender o que faz sentido para nós, o que não faz para a gente ir evoluindo. Eu só enxergo assim que a gente está aberto para ajudar o Brasil e eu acho que a Abra Games está aberta para tentar melhorar as coisas e vamos indo, né? Eu também acho que a Abra vive um novo momento, eles estão focados, realmente, acho que começam a ficar atentos a esse setor de desenvolvimento em âmbito nacional, né? Agora, uma coisa que me chama a atenção no caso da AD Jogos do Rio Grande do Sul é que você está falando aqui dessa gestão de três anos para cá, mas eles estão nessa luta já há um bom tempo, né? O próprio Deste, que foi um evento há cerca de quatro para cinco anos, né? Mostra muito dessa mobilização local e dessa intenção de mostrar que ali se faz desenvolvimento de jogos, que ali se produzem bons jogos para o mundo, inclusive. Foi um evento, inclusive, vale só dar o adendo que o Drops de Jogos foi muito honradamente convidado para palestrar e vocês chamaram nomes de peso como Ramos Maio. Sim, sim, sim. É, esse ano vai acontecer de novo, né? A gente está fazendo Deste a cada dois anos, né? Começou em 2014, 2016, aí teve em 2018, agora está vindo em 2020. Só que agora o conceito mudou bastante, assim, a gente está com dois objetivos do Deste, uma deles é capacitar as empresas, profissionais, estudantes, e uma outra é gerar um recurso a mais para a associação, né? Para a gente poder ter um pouco mais de investimento em ações da Deste Jogos. Então, esse ano, diferente das últimas três edições, não vai ter a parte de business. a gente vai focar completamente em capacitações durante dois dias. Olha, que legal. Isso é necessário. É, focado só em parte de produção mesmo, e game design, que acho que tem que discutir muito essa parte de game design. Então, a gente já está construindo essa ideia, mudando um pouco esse conceito do Deste, para que seja um evento mais de capacitação do que descartando completamente a parte de negócios. Você já tem um total de dias previsto, só para complementar, porque para mim o big e os eventos que a Brasil Games propicia aí, nas ações internacionais, já são o suficiente. Não precisa ter mais eventos de negócio. Entendeu? Acho que precisa mais ter capacitação, melhorar a qualidade. Precisa ter mais foco, né? É, exato. Ivan, tem alguns comentários aqui da galera que está acompanhando a nossa live. Tiago Batista está assistindo com a gente, Renato De Giovanni também. Aê, cheguei. Renato De Giovanni. O Ítalo Nevins que está com a gente também. Caltoque comentando também. E o Ítalo falou o seguinte, o ringue no Rio de Janeiro está indo atrás disso também, elevar o potencial das empresas da área. A gente faz encontros com playtest, feedback dos desenvolvedores também. É isso aí, os devs precisam se unir para alcançar patamares mais altos. Certíssimo. Ivan, no seu comentário, você falou também que as universidades ajudam muito, né? Então, a gente tem alguns pontos a favor e outros contra em relação à universidade, né? Eu não fico tentando, eu tento ser o mais transparente possível, então, o que eu falei para vocês aqui, eu estou falando para eles lá também. As universidades, elas nos apoiam, assim, você quer uma estrutura, eles cedem a estrutura, trazem alunos para testar, são super gente boa em todas essas partes, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem a contrapartida, que é qualquer evento que eles têm, a gente leva empresas para analisar portfólio, analisar jogos, ou então palestrar. Então, é um acordo bem legal, assim, entre todo mundo. o ponto que a gente acha que é, e aí eu não acho que é só aqui, eu acho que é o geral na relação das universidades, é que elas não, tem, tem, que ensinam mais a base de produção e esquecem um pouco do mercado. Isso faz com que esses alunos que estejam lá não estejam, às vezes, preparados para entrar no mercado, entende? Porque, às vezes, professores que estão na universidade ensinando jogos, talvez nunca tenha passado pela experiência de produzir um jogo. Ao mesmo tempo, professores que já estão no mercado, quando vão ensinar, tem uma outra didática, uma didática muito mais realista com o nosso mercado. Então, eu vejo que quanto mais a universidade trazer o mercado para dentro do seu sistema ali, da grade curricular, mais fácil vai ser para o aluno estar pronto, mais maduro para entrar no nosso mercado. sabe? Então, isso hoje eu vejo assim, eu vejo mais o mercado crescendo, mas a mão de obra é escassa, porque a qualidade dos estudantes ainda não está no nível que a gente já está exigindo, sabe? Está faltando um patamarzinho da galera que vai ingressando nesse mercado. Manda a brasa, Cal. Oi, Ivan, você já tem uma previsão de datas para o Dash desse ano? Sim, não exatamente a data específica, porque a gente está em negociações com alguns nomes. Vai ser enlageado? Não, vai ser em Porto Alegre. Legal. Vai ser em junho, tá? A gente vai aproveitar que o BIG vai acontecer em julho, então a gente vai fazer em junho. Vai ser um sábado e domingo de junho. A gente não decidiu ainda a data, porque a gente está com alguns nomes bem fortes sendo negociados aí, então a gente está aguardando o retorno deles com a decisão final para poder executar. O Drops de Jogos quer estar junto com vocês para ir divulgando todas essas informações à medida que vocês forem definindo esses nomes, fechando a grade, vai passando para a gente, tá bem? A gente é facinho, a gente vai mesmo, né? Não, mas vamos divulgar tudo isso, eu acho que é muito importante o trabalho de vocês, eu disse na época que a gente conheceu que eu achava que vocês eram um modelo muito interessante, eu estou vendo aqui que o Ítalo, outras pessoas têm falado, tem organizações de Brasília, de Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo também, eu acho que São Paulo, eu vivi reclamando de São Paulo, mas eu acho que o Spin tomou jeito, tem uma coisa muito bacana que está acontecendo ali também, está tendo uma troca agora de comando, eu acho que… E é o que você falou um pouco da Abra Games, eu acho que se a galera parar com essa coisa do tipo, ou achar que um projeto que merece críticas está certo, ou então achar que só o seu nome importa e colaborar mais, eu acho que a gente cresce todo mundo junto, de fato. Sim, sim. É, cara, eu enxergo assim, não é que a associação está indo bem, legal, bacana, estamos com esse desfaturamento, está muito legal todas essas ações, mas ao mesmo tempo a gente tem que sempre ter a humildade de reconhecer onde a gente está errando. O desafio é grande, né, Ivan? O desafio é muito grande. É, cara, e a gente não tem a experiência completa, né? A gente vai vivendo e aprendendo, né? Então a gente vai errar, alguns momentos a gente vai errar, outros momentos a gente vai acertar e as coisas vão evoluindo, sabe? Eu enxergo, assim, que está na hora das regiões se organizarem e evoluírem. Eu já vejo algumas regiões se organizando e evoluindo. Eu acho que para o mercado de jogos crescer, o mercado brasileiro crescer, a gente já tem a atuação da Abra Games, legal, bacana, e ela só tem a refinar, evoluir. E aí o que falta mesmo é as regionais se ficarem fortes, sabe? Primeiro se constituírem, depois se organizarem, até um ponto de estabilizarem, porque isso vai fazer com que a gente tenha cada região realmente entenda as necessidades de cada região e a partir disso fica muito mais fácil dialogar com a Associação Nacional e fica fácil para a região dialogar com o governo, com o SEBRA Regional e por diante para poder evoluir a cada um do seu setor. Consequentemente, cada região evoluindo faz com que o patrulhamento do mercado brasileiro se expanda, né? Sem dúvida. Então, eu acho que só tende a somar, sabe? Cada região que se complementar. Ivan, a diretoria que está agora na AD Jogos segue até quando? Então, a associação aqui a gente tem eleição a cada dois anos, né? Nos primeiros das primeiras três essa está sendo a quarta, né? É diretoria. Todas eu estive nela como diretor executivo e o Idiarte ficou durante seis anos na associação como presidente. Agora o presidente é o Everton da Eastplay e eu fiquei ainda como executivo. Sinceramente, eu não sei quando é que eu vou sair disso porque a galera não deixa eu sair por um lado, né? Você trabalha muito bem. É, obrigado. Essa é a parte boa da história. É, e a galera também está indo bem. O Everton como presidente está muito foda. Ele tem uma visão muito focada também, né? Eu gosto do Everton. Ele complementa várias coisas que eu não tenho, assim. E aí eu acho bem fundamental a continuidade dele. Eu acho que o Idiarte fez um bom papel no início lá. Sem dúvida. de fazer portas com o governo e Sebrae e assim por diante. E agora está mais a questão do Everton junto comigo realmente sendo mais focado, né? Então, a diretoria, essa diretoria vai até o final do ano, mas aí está aberto para novas eleições e aí eu acho que o trabalho acontecendo é a gente continuar, né? Ô Ivan, dá tempo de fazer game ou você só fica direto na associação? Cara, depois que eu me mudei para a terra, dá. Ah, melhor, melhor. Ele tinha me falado que ia se mudar para o interior, a vida é mais fácil, né Ivan? É, aqui eu não gasto tanto tempo no trânsito. Está com um filho pequeno, tem que ficar perto das crianças. É, agora eu já estou mais papai, né? Mas assim, hoje eu consigo conseguir bastante a hipopéia com a The Jogos. Muito bom. Ivan, sorte para a hipopéia, sorte para a The Jogos. Muito obrigado pela entrevista. A gente está de portas abertas. Se você quiser conversar com a gente qualquer assunto, a rádio aqui, as entrevistas que a gente faz lá no Drops de Jogos. A gente está de portas abertas, você bem sabe disso. Obrigado, obrigado aí pela oportunidade de falar um pouquinho sobre a associação. Eu também estou aberto a discutir qualquer assunto que vocês queiram. Até eu coloco uma ideia talvez de fazer uma mesa com as regionais aí. O Ítalo é um exemplo. Oh, que bacana, hein? Para trocar ideia, para cada um passar um pouco como é que está o seu Nostra, como é que está a sua região, né? Sem dúvida. Como é que está cada um. Mas eu estou aberto a qualquer coisa, qualquer um que está me ouvindo aí, quiser me adicionar no Facebook, querer puxar um papo comigo, eu estou aberto para isso também. E estou aberto para conversar com vocês a hora que vocês quiserem, tá? E obrigado pela divulgação. Parabéns à Associação pelo trabalho que vem desempenhando ao longo desses anos todos. Parabéns às empresas locais que têm escutado esse feedback dos parceiros e também têm aperfeiçoado seus trabalhos. Ao governo local que está sensível a essas demandas e está desenvolvendo junto com vocês essas iniciativas. E de fato, não precisa esperar a gente ligar não, tá? Se tem notícia, você já sabe o horário do programa, chama a produção e fala com a gente, tá bom? Abraço, querido. Abraço. Obrigado, abraço. Produção, eleva o cosmo do seu coração. Calzito, entrou um comentário aqui de uma cheerleader sua. Cristina Albuquerque. Oi, lindos. Manda um beijo. Minha primeira vez na live. Parabéns e sucesso com o Moneys para a gente. Muito obrigado, Cris. Lindo esse Cal Tóquio, hein? Não é verdade? Eu concordo com você. O Ítalo Nievins que está falando aí para o Ivan adicioná-lo. Ô, Ítalo, vai atrás lá do Ivan Sendinha, ele é super acessível para vocês trocarem figurinha. Acho que vai ser legal para caramba essa mistura aí, Rio e Sul do Brasil. Eu acho necessário, eu estive no Rio no fim do ano, por conta do... Fui trabalhar, cidadão. Enfim, a gente estava... Em nome do Dravos Jogos. Exatamente. A gente estava naquele evento de fim de ano falando sobre desenvolvimentos, e tinha muito desenvolvedor trocando figurinha, gente de várias regiões do país e é muito rica. Às vezes você fala assim, puxa vida, como é que eu vou falar com um Saulo, olha o cara, né? O Saulo está a uma distância de WhatsApp. A distância de um clique. E as pessoas são muito acessíveis, de fato, elas estão dispostas a aperfeiçoar o mercado, ninguém está olhando para o próprio umbigo e se tiver, está errado, está na hora de mudar essa visão. Então, olha, não se intimide, tente fazer contato com as pessoas, mande suas informações, troque mensagens e conheça um pouco mais das possibilidades com outros profissionais do mercado. Calzito, a gente tem notícias do Mercadão, como você gosta de falar, mas você tem um furo e você tem um quadro nesse programa que é novo. Nós temos um quadro novo, né? Nós temos o Fala Indy, né? Fala Indy, a gente já falou sobre isso antes, né? O Fala Indy vai entrar na projeção, produção? Vai entrar. Ele entra aqui na grade, regular do programa agora, para a gente falar justamente do mercado brasileiro. A gente estava inclusive comentando o Ítalo, agora que foi uma das pessoas traçando comentários aí nesse bate-papo com o Ivan, né? O Ítalo é da Trial Forge, que é uma empresa carioca, desenvolvedora de games, né? E eles estão fazendo um jogo bacana chamado Deathbound, né? E o jogo está em processo de criação ainda, né? E a gente bateu um papo com os caras, eles foram super gentis com a gente e mandaram uma imagem exclusiva do Deathbound, mandaram dois vídeos para a gente, mostrando o gameplay, mas por que que a gente se aproximou deles para conversar, né? Como eu disse, o jogo está em desenvolvimento, mas uma coisa chamou muito a atenção, porque tem um dos personagens, né? Que tem movimentação de capoeira. E é bacana, porque o jogo, ele se passa numa região fictícia ali do Oriente Médio, na região da África, né? Num período medieval, mas não é um medieval de fantasia, eles puxam um pouco para o lado histórico da questão e tentam puxar um pouco dessa questão das culturas em relação aos grandes impérios que já houve na região africana. Tem até uma chamada aqui que a gente estava conversando com o pessoal e eles comentam aqui que a região, na verdade, ela acaba sendo, tendo uma visão extremamente ignorante, né? E preconceituosa daqueles povos africanos, como se todos fossem bárbaros. Eles comentando o olhar que a gente tem externo em relação a isso, né? Ou de um nível tecnológico muito baixo, o que não é verdade, como se eles só fossem apenas tribais, né? Eu estava falando, por exemplo, que o reino de Mali e o reino de Gana foram grandes regiões, né? Nossa, estou vendo os concepts aqui muito interessantes. Então, é muito bacana e é o que eles fizeram, né? O que chama a atenção é exatamente o fato de que eles criaram este personagem, né? E o personagem, inicialmente, ele era uma figura genérica, porque eles pegaram assets prontos, né? Para criar a animação do jogo, né? E aí, à medida em que eles foram se apropriando disso, eles viram esses movimentos que eles podiam fazer pequenos ajustes e adaptar parecendo uma movimentação de capoeira. E aí, foi que eles começaram a criar narrativa e criar outros conceitos do jogo. É o Dark Souls convingado, gente. Pois é. É bem nessa linha o negócio, né? Mas, assim, o visual do jogo realmente está ficando interessante, ele é bem chamativo. O gameplay, a gente só viu o gameplay rolando, então não tive a oportunidade de brincar com o projeto ainda, mas em breve eles devem ter uma demo, a gente vai conhecer, né? Mas o fato é que eles começaram a pensar na narrativa do jogo e aí começaram a aproveitar essa estrutura de movimentação do personagem para criar o que eles chamam aqui de um império, que é o império de Zieminal. E aí, na região específica desse personagem, que é o... Eu não vou ler aqui, Jesus. Eu coloquei uma letra muito pequena. Cara, é Dark Souls mesmo. Mas, enfim, não consigo ler o nome do personagem, né? Mas ele é da região de Sayabakan. Está aqui no começo. Vamos ver aqui o nome do personagem. O personagem é o Mamdili Ogatê, que é do reino Sayabakan, que é baseado no oeste africano medieval. Nossa, é muito específico. É bacana, né? Inclusive... Como os impérios de Gana e Mali. Só que as pessoas... E aí também tem... Existe uma versão... Uma visão extremamente ignorante, preconceituosa, de que os povos africanos eram todos bárbaros. Ou de nível tecnológico baixo, que eram somente tribos. Isso é muito verdade, porque, infelizmente, a história, ela é contada, se você pega a antropologia mais básica, ela é contada do ponto de vista do vencedor da guerra, né? E ignora, por exemplo, que civilizações africanas inteiras tiveram suas culturas subjugadas. Eles tinham uma questão que... Existiam as guerras internas que os europeus surfaram nisso. Então, é... É muita prepotência nossa dizer que... Não, é só a Europa produziu de melhor. O Império Inca era maravilhoso. E ele foi destruído pelos europeus espanhóis. O bacana da ideia deles é exatamente não partir para uma ficção, que é a ideia talvez mais fácil, né? De fazer um período medieval de fantasia, né? E puxar... Com pessoas brancas. Não, ok. Ainda que fosse nesse ambiente meridional ali, mas de qualquer forma, puxar essas culturas como base para desenvolver os reinos do jogo é uma maneira de você também exercitar o pensamento para a história, para as questões geográficas locais, para os povos. Eu acho isso muito interessante, né? E o gameplay, de fato, também bacana. A mobilização do personagem está muito legal. Então, parabéns ao pessoal da Trail Forge que está fazendo um trabalho bacana à medida em que houver novidades em relação ao jogo. Vai passando para a gente. Agradeço essa aproximação de terem mandado para a gente essas informações. Exclusivo! É isso aí, minha gente, né? Esse aí foi o começo do Fela Indy, então? Esse foi o começo do Fela Indy, então? Mas tem mais coisa, tá, Pedroca? Tem mais duas informações rápidas para a gente falar. Manda abraço. Big Festival 2020, minha gente. Olha só, né? Você que quer levar o seu jogo, o seu desenvolvimento, o seu projeto, o seu joguíndio, Joguíndio. Você tem aí... Aqui a gente é a favor de indígenas. Quem não gosta de indígena, tá errado. Você tem até o dia 10 de maio para mandar o seu projeto. Você pode mandá-lo gratuitamente, né? O Big Festival, que é o Brasil's Independent Game Festival, vai se realizar em São Paulo, na sua oitava edição, de 15 a 19 de julho, no Centro de Convenções Freicaneca. Trocou de lugar de novo. Muito bem. Mas está seguindo em frente o que é mais importante. A última informação, Cal? A última informação é o seguinte, minha gente. É a Game Jam das Minas, que acontece em Recife, em Pernambuco. As inscrições para a Maratona Feminina de Desenvolvimento de Jogos, realizada no Porto Digital, já estão abertas. A terceira edição da Game Jam das Minas acontece de 13 a 15 de março, no Apolo 235, em Recife, e no Armazém da Criatividade, em Caruaru, com 50 e 30 participantes, respectivamente, em cada um dos espaços. E para fazer a inscrição, basta você acessar o site jandasminas.com.br. Você preenche o formulário até o dia 26 de fevereiro. E aí não é obrigatório você ter experiência profissional para participar da Jam. A Jam das Minas tem como objetivo contribuir com o senso de pertencimento das mulheres à comunidade game dev, promover networking entre as mulheres da área, mostrar o seu trabalho ao mercado e fortalecer a cena local. Muito bom, muito bem, Calzi. Está caprichoso. A gente está tentando. Não, está mandando muito bem. Produção, eleva essa música. Vamos aqui para as notícias. As notícias do mercadão. Eu adoro esse termo que você usa, mercadão. Parece mercado de peixe, né? É, parece que o cara vai vender umas uvas, sei lá. Mas enfim, a primeira notícia que a gente tem aqui, e a Monique fez essa seleção para a gente, a Activision pretende lançar mais jogos remasterizados em 2020. Informação é a seguinte, a Activision pretende lançar esses remasterizados nesse ano como parte do relatório financeiro divulgado na quinta-feira, no último dia 6 de fevereiro de 2020. O CEO da empresa, o Bob Kotick, confirmou que podemos esperar mais anúncios nesse ano. Quais jogos a empresa remasterizar ainda é um mistério. No entanto, a Activision vem mostrando bastante interesse em remasters e há algum tempo, o que não surpreende o sucesso financeiro de jogos como Crash Bandicoot Insane Trilogy, Spiral Reunited Trilogy e Crastin Racing Nitro Fooled. Ainda que a Activision tenha confirmado sua intenção de lançar mais versões remasterizadas, a empresa deixou claro que vai deixar, vai continuar investindo em novos jogos de franquias recentemente remasterizadas. Ainda é um mistério que vai vir, mas o que eu posso dizer para vocês é que os anos 2020 e 2020 nunca serão tão anos 90 quanto se espera. Vai ter muito esqueleto aí voltando, gente. Muito bem. Mas é bom aí para o público que é nostálgico e eu confesso que é para a galera que é novinha, conhecer o Crash é sempre uma coisa legal. Carl, essa notícia aqui é sua. Ô, louco. 111 milhões de dólares e subindo. Sonic é a maior bilheteria dos filmes baseados em games. Vamos lá. Sonic, o filme é uma aventura live action baseada na franquia mundial de videogame da SEGA com o Ouriço Azul mais famoso do mundo. O longa conta as aventuras do Sonic na Terra ao lado do policial Tom Wachowski vivido pelo galã James Marsden Marsden. Marsden, perdão. Contra o vilão Dr. Robotnik interpretado pelo Jim Carrey e o Eterno Máscara. para a infelicidade dele. Segundo o Hollywood Reporter a produção já alcançou a bilheteria global de aproximadamente 111 bilhões de dólares e subindo. Sem dar mostra de perda de fôlego ultrapassando até então o imbatível Pokémon Detective Pikachu que já teve o primeiro final de semana de lançamento no caso Sonic. Enquanto o carismático Pikachu engareou 54,3 milhões de estreia nos cinemas o filme do Ouriço dirigido pelo Jeff Foley embolsou 68 milhões em seu final de semana inicial em território americano. Os 111 milhões é no mundo todo. Isso aí. E o site Rotten Tomatoes é... pra eles lá que avaliam o herói da SEGA concentra uma excelente reputação com 95% das avaliações positivas do público. Olha isso. Tá ansioso pra ver o filme, Carl? Eu tô ansioso, eu não vi ainda, lamentavelmente, a semana passada. A voz dos fãs faz a diferença, né? Faz, faz. Não, e você vê que engraçado, né? Você tinha tudo pra ser mico o negócio, né? Tinha acabado de lançar o Detective Pikachu que era uma graça, Os filmes de games tem uma maldição. Tem uma maldição. Nada dá certo, né? Aí o Sonic era horroroso com aqueles dentes. O que é que... Ele parecia que tava com a cara pintada de aço. Era um cara. Eu parecia o Cats, só que com o Uriço, sem o gato, né? Aí os caras, entendendo a voz do povo, né? A voz das ruas, a voz dos gamers, né? Mudaram tudo. Você vê que o roteiro era bom, a direção era boa, Jim Carrey está impagável. Eu já tinha lançado a notícia informando que na prévia do filme o Jim Carrey já tava, já tinha ganho a audiência. Ele deu uma bola fora com a jornalista na coletiva, mas vamos fingir que isso não aconteceu. É outro departamento. Estou falando estritamente do cara... Não, o filme é bom. Em frente às câmeras, né? Por trás das câmeras, lamentavelmente, o sujeito escorregou. Pois é. E assim, que se retrate logo, por favor, né? Mas o fato é, sim, o filme ele mostra que tem potencial e eu não tenho a menor dúvida, Pedroca, vem o 2, tá? Tenho certeza absoluta. E principalmente por ser sucesso. O Coringa, que não tem que ter sequência, não tem. Não façam Coringa 2. O pessoal quer fazer porque deu muito dinheiro. Pois é. Sei lá, faz o charada. Não, o que é pra coroar assim... Faz o rei tute, você lembra do rei tute? O que é pra coroar a coisa assim do tipo do errado é a galera querer fazer filme remake do Parasita coreano em inglês pros americanos assistirem. Pelo amor. Enfim. Tem mais comentários aqui, tô vendo aqui a galera interagindo conosco. É muito importante ler os comentários e o calmo. Sim, sim, sem dúvida. A galera gosta aqui. Nathan Kellman, próximos filmes sobre jogos? Podemos esperar um filme do Crash? Cara, não sei. Mas ia ser bacana. Ia ser bacana, mas o céu é impossível. O que tá mais propenso agora, que é tiro seguro, é fazer animação. Vai sair uma animação do Diablo na Netflix. E eu acho que vai ser do caramba. Pra não falar outro C. Do Cacilda. Do Cacilda. Do Caracolis. Vocês entenderam. Também acho que vai ser bacana. Porque Castelvânia deu muito certo e acho que a galera vai apostar nisso aí. Cristina Buquerque tá falando Pikachu. Amo, amo Pikachu. O Nathan falou aqui não curto o filme do Sonic, mas o 2 acho que será bom com o Tails. Esperava mais do Sonic. É, tem gente falando, eu vi a crítica falando que tem gente que fala que é bastante sessão de atarde, tem gente que fala que é muito engraçado. Sim, verdade. Então, acho que deve ser um bom filme. não deve ser ruim. Por exemplo, se fosse ruim a gente saberia muito rápido. E outra, vamos combinar, hein? O filme 2 com o Tails, o Tails vai vender igual o bonequinho do Tails vai vender tudo quanto é canto, né gente? O Carlson está sendo vigiada pela sua senhora. Ela mandou aqui um hello. Hello, baby. Olá, bela. Tô vendo aqui. Senhora Tóquio. Senhora Tóquio. Senhora Cal Tóquio. Deixa eu ver aqui. O Nathan mandou um boa noite. O Nathan mandou um boa noite pra gente. Cara, obrigado por todos os comentários. Obrigado a todo mundo que está compartilhando a live, dando maior força. E é muito bacana isso. E vamos aqui pra próxima notícia. Deixa eu pedir uma coisa. Você que está nos acompanhando aqui também no programa, por favor, acesse o Drops de Jogos. Entra lá, conhece nosso trabalho. A notinha do Sonic estava lá no Drops originalmente. Você pode acompanhar isso com a gente, pode compartilhar e pode até ajudar na campanha, né Pedro? Temos uma campanha de crowdfunding que está lá na aba Contribua, doações a partir de 3 reais. A gente está fazendo muitos projetos dentro do Drops. Um deles, por exemplo, é o Indy BR5, que eu estou falando sobre jogos brasileiros todos os dias. Hoje eu quase não gravo vídeo. Ah, para com isso, Pedro. Todo dia eu falo isso, Igor. E rola. É isso aí. Obrigado pela audiência. De qualquer forma... Vamos pra próxima notícia. Vamos pra próxima notícia. Com apoio da comunidade e esportista que teve visto negado para os Estados Unidos, disputará a final do Mortal Kombat 11 em Chicago. O Brasil está mandando muito em Mortal Kombat. E aliás, as nossas textos sobre Mortal Kombat, a galera sempre lendo o Drops, eu fico impressionado. O esportista Wellington Conqueror de Castro, que é um nome que se destacou inclusive no ano passado e neste ano, garantiu uma vaga para o torneio mundial de MK11 ao vencer recentemente a Liga Latina em São Paulo. Para surpresa ou não do jogador, seu visto para embarcar para os Estados Unidos em março, para disputa foi negado pela embaixada americana. Conqueror contabilizou com esta quarta negativa para participar em finais em solo americano. Fato que indignou a comunidade, gerando uma mobilização que sensibilizou o serviço diplomático e reverteu a decisão. A notícia foi comemorada pelos fãs de esporte eletrônico com a manifestação festiva da Warner Games no Brasil, no Twitter. Eles falaram o seguinte, notícia boa, o visto de Conqueror foi aprovado, a Warner agradece o apoio de seus fãs e comunidades e todas as pessoas que se engajaram nessa causa. Agora é só torcer para o representante brasileiro na final de combate em 8 de março, lá em Chicago. Pedro, o pessoal da Warner teve que se mobilizar efetivamente, não apenas a Warner, mas um conjunto de fãs também dos esportes em geral, para conseguir sensibilizar as embaixadas. Você fala, cara, não é possível, o cara teve esse negado para desenvolver o trabalho que ele realiza com mestria, que está sendo vencedor. É uma coisa absurda. É um absurdo e, enfim, bola fora total da embaixada americana, que bom que eles reverteram essa decisão. Produção, temos quantos minutos? Conta para nós. Produção vai dar aquele olhado a 10 minutinhos. Está bem, está bem. Depois eu vou até aproveitar e ler mais uma notícia. Faz aquela vírgula sonora, vamos lá. Nintendo revela jogos de fevereiro para o Switch Online. Olha aí. A Nintendo anunciou nesta terça os jogos gratuitos de fevereiro para os assinantes da Nintendo Switch Online. A lista conta com quatro games, Pop, Twin B e Smash Tennis para Super Nintendo, Shadow of Ninja e Eliminator Bolt para NES. Para quem não sabe, o Switch tem um emulador interno para jogar Super Nintendo e Nintendinho. Que é uma graça e funciona muito bem. Todos os jogos serão disponibilizados no dia 19 de fevereiro, que elevará o número total de títulos da biblioteca do NES para 52, enquanto o catálogo do Super Nintendo ainda terá 26 games. Tem jogado Switch, Pedro? Eu vou pegar de volta, terminei. Eu estava com o PlayStation 4, porque eu e meu irmão, a gente é VESA, né? Estou com o PlayStation 4. Sim, aí depois você entrega o play. É, agora eu tenho que devolver. Ok, muito bom. Madroga. Eu queria ficar com os dois. Mas não dá, os videogames a gente reparte, então tem que devolver. Tem que ser, né? Tem que ser. Aliás, terminei Death Stranding. Se você tiver tempo, jogue. É muito bom. Eu não tenho o Play 4. Você vai me emprestar o Play 4 para eu jogar o Death Stranding? Vai lá em casa, eu jogo um pouquinho. Demorou, olha só. Cola lá em casa. Pizza garantida, bela. Pizza garantida. Obrigado a você que contribui no crowdfunding. É... Mas é um jogo para quem... Assim, o final tem aquelas cogemice, tem umas animações bizarras no final. É... Mas... É o jogo de andar mais legal que eu já joguei nos últimos tempos. Não, mas o bacana do jogo é assim, é um milhão de pessoas jogando e você não encontra ninguém, né? Ou não necessariamente. É, ele tem um modo online. Aliás, o... Pazoto, você está curioso para jogar, produção? Como? Puxa o microfone, conversa com nós. Produção malinha. Por que você está curioso? Então, porque é Kojima, né? Porque Kojima, né? Porque Kojima é Kojima. Cara, mas é o jogo mais incrível que você vai jogar em que você só anda. Então, mas não chega a ser chato? O meu medo é esse. Ele tem, assim... Mas é um chato legal porque é muito difícil andar nele. Então, eu sei que, tipo, o... Ele tem um defeito muito grande, assim, que está quase... Assim, eu estou a ponto de... Assim, eu quero ser transparente com os leitores. Eu sou fanboy mesmo do Kojima, mas o jogo me impressionou muito. Só que ele tem um defeito, por incrível que pareça, não no andar do Sam nos terrenos. Ainda é meio burocrático usar veículos nele. Às vezes é muito bom e às vezes é um saco. Como assim? Por que um saco? Porque o terreno não foi feito pra você. O veículo, ele serve pra... É... Ir de um ponto A, ponto B, muito longe. Que geralmente já tem alguma estrada construída ou é algum terreno muito plano, o que é muito difícil dentro do jogo. Geralmente, tudo sobe e desce. É, tudo a pé e sobe e desce. É um rolê. É difícil? É difícil. Mas você fica horas ali que, cara, você tem que usar a sua cabeça, assim, do tipo onde eu coloco a minha carga nas minhas costas pra ela não danificar e como é que eu coloco essa corda de rapel pra eu subir essa montanha congelada e não me ferrar, entendeu? Você já deixou cair todos os encomendos? Já escorreguei. Pior é perder o equilíbrio. Hã? Pior é perder o equilíbrio. Porque andar não é só andar. Você tem que ter equilíbrio. Se você tá carregando 200 quilos nas costas, é mais difícil se equilibrar. Sim. Mas como é que equilibra? É, você usa os gatilhos. É, porque o Sam puxa a mala. Você acha o cara fácil, né? E aí você vai equilibrando. Assim. Se você soltar, você cai pra trás. Mas aí você já caiu, tipo, pra tipo, nossa, já, já, danifiquei carga. E o pior de tudo é quando você é atacado pelos tais dos... as EPs e os BTs. Que é o seguinte, o mundo do Death Stranding, ele tá destruído e o seu personagem é imortal. Você não tem que se preocupar com morte. A questão é é carregar a maldita carga. E se você morre, acontece uma bomba, uma explosão nuclear no lugar. Então, a merda, a sua carga fica toda cagada. É tipo, é uma bosta morrer no jogo. Nathan perguntou se você acha que ganha o melhor game de 2020. Death Stranding? É. Não, é mais difícil. Porque tem outros jogos... Ah, a versão pra PC vai ser legal. Mas eu acho que o Clímax foi o ano passado mesmo. Eu acho que pra mim era o melhor jogo de 2019. Eu entendo as pessoas que acharam melhor o Sekiro. O Sekiro, a Fron tava merecendo. Certo. Melhor jogo há muitos anos. Eu também fico em dúvida porque Disco Eligion parece que é um jogo muito diferente. Eu tô com uma vontade tremenda de jogar. Eu só acompanhei por alto também. Mas enfim, é isso. Tem uma notícia que eu quero dar antes de fechar o programa. Tem cinco minutinhos, produção? Deixa eu falar rapidamente aqui que a gente deu no site da Rádio Geek. Olha só. Pode ver. Que foi o brasileiro que ganhou o torneio de Magic. Tá nas homes dos portais, mas demos lá na Rádio Geek. Em breve estará lá no Drops de Jogos. Brasileiro é campeão mundial de Magic The Gathering. O brasileiro Paulo Vítor Damo Rosa fez história no último domingo 16 ao se sagrar campeão do Mundial de Magic World Championship 26. Com a vitória PV, que é conhecido o nome dele, conquista o título, o único título profissional que faltava em sua carreira de jogador, ganha 300 mil dólares, o maior prêmio individual da história do jogo e ainda encerra um jejum de 18 anos do Brasil sem um campeão mundial da categoria. Bracildo, hein? Muito bom. Parabéns, ó. 300 mil. Parabéns para nós. 300 mil acabava a minha reforma em casa. E ainda sobrava um dinheiro para as pizzas. E sobrava para a pizza. Obrigado, produção, Gabriel Pazotto. Obrigado, Monique Alves, que mandou o roteiro. Obrigado, Ivan Sendin, que nos deu entrevista. Você está na Rádio Geek. Obrigado a você que nos acompanhou. Você está na Rádio Geek. Apaixonados pelo videogame. Apaixonado por Death Stranding. Até mais. E aí arraba no vier. amor. Paraícia,